DATACRACIA, por Luli Radifária. Luli, fala-se muito em reciclagem, mas com relação a lixo eletrônico, ela parece que não funciona muito bem, né? É, na verdade é um grande problema, porque o que acontece? A gente tem cada vez mais produtos eletrônicos, né? Você tem monitores, você tem televisões, você tem teclados, você tem smartphone, fone de ouvido, geladeira, micro-ondas, você tem um monte de produto eletrônico e esses produtos eletrônicos, eles não foram feitos para serem desmontados, como as antigas máquinas mecânicas. Eles foram feitos para serem leves, finos, então é tudo soldado, é tudo muito apertadinho dentro deles. Se você pega, por exemplo, um smartphone moderno, é quase impossível tirar os componentes dele. Então, o resultado é que praticamente todo mundo, antigamente isso era coisa de empresas, depois passou a ser coisa de gente rica, hoje todo mundo, todo mundo tem em casa uma gaveta com um monte de eletrônicos que não usa. E uma gaveta eu estou sendo bonzinho, às vezes as pessoas têm muito mais coisa, muito de fio velho. Resultado, isso vai parar em algum lugar e esse material não é reciclado, o que gera um enorme problema. As pessoas acreditam que em 2040 a gente vai ter o dobro do lixo que a gente tinha há nove anos atrás, em 2014. Então, quer dizer, é um volume que só está aumentando. Lula, isso gera um grave problema de poluição, né? Gera, porque a gente não presta muita atenção, porque a gente fala, por exemplo, olha, contaminação do solo porque tinha uma fábrica de bateria, ou contaminação do solo porque tinha uma garagem de ônibus e ficou pingando óleo. Mas se você tem uma quantidade enorme de eletrônicos e eles estão todos em um mesmo lugar, eles vão acabar, sim, vazando o componente, ou porque uma bateria estoura, ou porque um vidro quebra, e isso gera uma enorme poluição no meio ambiente, né? Num aterro sanitário, você tem cada vez mais produtos eletrônicos. E isso vai acabar vazando para o solo que está embaixo dele. Sem contar o desperdício, né? As pessoas adoram falar que a bateria de um carro elétrico, ela é enorme. Sim, mas carros elétricos são poucos. Agora, é só você pensar a quantidade de toneladas de smartphones que a população, sei lá, do Brasil joga fora todo ano, você percebe que é muito mais do que a bateria de um carro elétrico, de uma turbina eólica. Essas coisas são poucas, são pequenas, elas podem ser recicladas. Então, a reciclagem, ela não é suficiente até para dar conta da falta de matéria-prima. De que tipo de matéria-prima você fala? Principalmente eletrônicos finos, né? Smartphone é o melhor exemplo, né? Ela usa alguns minerais muito específicos, minerais que a gente não tem na Terra em grande quantidade. A gente adora falar do vale do silício. Silício é areia, silício tem no planeta todo. Mas a gente está falando, às vezes, de cobalto, de lítio para fazer bateria. E assim, para você pegar, onde tem mina de cobalto e lítio? Você tem em Salina, no Peru e na Bolívia, que gera um problema de seca. Você tem na Amazônia, nióbio, que gera um problema de desmatamento. Você tem no Congo, que está financiando uma guerra civil. Então, você tem um enorme problema disso. Sem contar que você tem o que chamam de minerais raros, tipo neodímio, que é um mineral que a gente tem no planeta, uma quantidade super pequena. Então, o resultado, a gente já está jogando fora um material super raro que a gente não tem acesso. E isso tende a gerar um problema cada vez maior. Olha, tem duas soluções bem bacanas para resolver esse tipo de problema. A primeira delas envolve uma repensar o modelo industrial. Quer dizer, você não tem mais que pensar que você está comprando uma coisa descartável, que ela tem que ser fina, que ela tem que ser leve e que você vai usar e vai jogar fora. Quer dizer, é aquele modelo que as pessoas falam que é do berço até a lápide. Você comprou uma televisão, você é responsável pela morte dela. Como você não tem onde jogar fora, imagina, quem vai jogar fora uma televisão de 42 polegadas? Onde é que eu vou enfiar aquilo? Então, você devolve para o fabricante, que talvez até ele te pague uma taxa, e o fabricante vai desmontar aquilo. Então, ele vai construir um produto que é mais fácil de desmontar, porque ele vai poder desmontar e vai poder reaproveitar o processo. Então, esse processo, que a gente chama de berço a berço, quer dizer, é tal da economia circular, você não fica mais responsável pela morte dos produtos. E aí, os produtos conseguem circular melhor, eles vão ser melhor feitos. Uma outra saída, que é uma saída muito boa também, é montar estruturas sociais com as máquinas velhas. Você tem uma quantidade enorme, principalmente de smartphone velho. Cara, o que é o smartphone? Ele é basicamente uma antena e uma quantidade enorme de sensores. Só das máquinas que são jogadas no lixo. Sabe aquele telefone que você tem na sua casa, que não presta para absolutamente nada? Só de coletar isso, você consegue fazer estruturas como, por exemplo, uma rede Wi-Fi de graça, que dá conta da cidade inteira. Sabe, simplesmente usando essas pequenas maquininhas como repetidor. É uma máquina que não presta para nada e passa a ter um uso social e todo mundo ganha. Eu sou Sandra Capomaccio, você ouviu Lully Radifarer. Datacracia, por Lully Radifarer.